E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o quarto moleque doido hoje ó É, tem um negócio aqui ó Ó pra isso, ó Ó galera, ó Olha Dois pés e o bico Uma coisa mais linda do mundo Vai pra Leto Ginaldo E o Tocacho Pra Pouco do Estouro Nosso amigo Cristiano Melo Monzar Gailso Nossa amiga mistinha Quieta Aqui é só o tapa Natureza Hoje Seis Do um De dois mil E vinte e três E sabe como é o nome dele? Hã? É um moleque doido Cuida que cuida E pra E tem sei lá Eu não sei como é o nome dos carros de Casanova Vou ter que notar Pra poder lembrar Enfim Pra toda a galera massa Que curta o esporte de pegada livre Esse É o moleque doido Cuida Tchau Tchau Tchau